Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje nós vamos seguir naquela linha de curiosidades médicas e também falar um pouquinho sobre arte dentro da medicina e a gente vai comentar com vocês então sobre um quadro muito famoso chamado The Doctor, do pintor inglês Luke Fields Esse quadro, como a gente vai mostrar para vocês ao longo desse vídeo ele traz muito a respeito da medicina nele ele tem muitos elementos que nos permitem discutir temas médicos temas de relação médico-paciente, entre outros e nós vamos tentar deixar isso claro para vocês E só para adiantar para vocês também, existem vários outros quadros e outras obras da medicina que nós vamos tentar comentar aqui no canal também então se vocês gostarem desse vídeo, comentem aqui mandem para a gente mais sugestões que a gente pretende continuar com o quadro Então como a Bianca mencionou, o quadro The Doctor foi pintado com óleo sobre tela e foi exposto pela primeira vez em 1891 O quadro mostra uma cena de uma visita de um médico na residência de uma família inglesa No centro da imagem, podemos ver uma criança doente, deitada em uma cama improvisada que na verdade são duas cadeiras colocadas juntas Ao lado dessa criança, encontra-se um médico sentado Ele está vestindo um terno, que era um traje típico desses profissionais na época vitoriana Ele está com o corpo curvado, com uma postura de reflexão e pensamento Além disso, ele tem o seu olhar fixo no paciente E aliás, esse olhar do médico na criança enferma é o ponto central do quadro Mas voltaremos a esse assunto daqui a pouco Em segundo plano, estão os pais da criança Eles se encontram com uma expressão de desolamento e invisível cansaço A mãe está em lágrimas e cabisbaixo E o pai a tenta reconfortar com uma mão em seu ombro Ao redor do cômodo, podemos perceber vários detalhes que remetem ao processo de tratamento da criança como frascos de remédio, jarras de líquidos e papéis que podem facilmente ser de receitas anteriores Não é possível saber exatamente qual doença cometeu a criança Mas provavelmente foi algum tipo de infecção bacteriana mais grave Do mesmo modo, não se pode ter certeza sobre o prognóstico do paciente Mas muitos estudiosos argumentam que os raios de luz do amanhecer vindo da janela, iluminando o rosto da criança representam uma iminente recuperação Porém, o tema central da pintura acaba não sendo a recuperação ou condição clínica da criança Lembra que comentamos sobre a postura reflexiva e o olhar atento do médico? É bem provável que ele esteja pensando que não há muito que ele possa fazer para mudar o tratamento ou acelerar a melhora do seu paciente Até porque no século XIX ainda não haviam sido descobertos antibióticos e uma pessoa sobreviver ou não a uma infecção mais grave dependia muito pouco da ação do médico O que o olhar fixo do médico quer representar na verdade é o ponto central da nossa profissão o cuidado para com o ser humano Mesmo que ele não saiba como prosseguir o tratamento o médico do quadro continua ali ao lado do seu paciente E esse ponto da pintura é muito usado hoje em dia na medicina para discutir sobre como na nossa profissão o cuidado deve sempre vir antes da cura Notamos que não é apenas o rosto da criança que está iluminado mas o do médico também Isso juntamente com o olhar liga essas duas personagens em uma relação médico-paciente muito forte e de respeito O fato de o encontro desses dois personagens estarem posicionados tão centralmente no quadro e muito mais iluminados do que o restante da cena quer representar como a relação médico-paciente baseada no cuidado deve estar sempre em primeiro plano na prática médica E a gente quis trazer então esse quadro e essa discussão para vocês como o primeiro de muitos que vamos fazer aqui porque justamente ele trata desse ponto central que muitos de vocês devem pensar quando vocês escolhem fazer medicina e também é um pensamento muito importante para todo estudante que já está no curso que está prosseguindo e presta a se formar também Como nós dissemos na análise da pintura em si ao contrário do que possa parecer algumas vezes a função do médico não é exatamente sempre curar as doenças Nós temos que admitir a nossa limitação nem sempre a gente vai conseguir encontrar cura para tudo Em vez disso, a função do médico é sempre ter o maior cuidado possível com o paciente e o ser humano que ele representa E esse cuidado não é oferecido apenas com medicamentos e exames super caros não, ele pode abranger várias coisas como ouvir o que seu paciente está passando e ter empatia pela situação dele Isso é, conseguir se colocar no lugar do outro e entender o sofrimento daquela pessoa e principalmente discutir as possibilidades de tratamento de conduta com o paciente e juntos escolherem a que melhor representa a visão daquela pessoa E toda essa postura e abordagem que a gente tentou mostrar pelo quadro e pela discussão deve estar presente não apenas nos médicos mas em todos os profissionais da área da saúde que lidam diretamente com a vida das pessoas porque assim nós temos certeza que todo atendimento vai ser de excelente qualidade respeito e humanidade Por causa disso nós resolvemos fazer esse vídeo conscientizar todos vocês esperamos que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações de novos vídeos compartilhem com os amigos tem as nossas redes sociais que estão aqui na tela e a nossa caixa postal também vamos esperar as cartinhas de vocês beijos e até a próxima e até a próxima